Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula, para o nosso segundo horário aqui de física, aqui da segunda série. Meus anjos, começando aqui o nosso segundo encontro, voltando aqui a falar dos espelhos esféricos, a gente vai então continuar agora na parte de formação de imagens. A gente vai aprender hoje como é que as imagens são formadas em um espelho esférico. Bom, então vem comigo que a gente vai agora trabalhar essa formação de imagens. Vamos lá? Tá? Jovens, eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês na disciplina de física, tá? Vocês conhecem já. E vamos aqui falar da formação de imagens em espelhos esféricos nessa data do dia 9, perdão, 8 do 9, que é uma quinta-feira, beleza? Vamos então observar agora, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai observar agora os casos, os casos dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos, tá bom? Show de bola? Eu vou pedir pra dar um tempinho aqui pra vocês, tá bom? Um minutinho rapidão e a gente volta já. Prontinho, jovens. Agora a gente vai voltar pra nossa aulinha e a gente vai trabalhar agora com o primeiro caso, tá? Olha aí na tela pra vocês o primeiro caso que a gente vai trabalhar sobre os espelhos côncavos. Falei pra vocês que a gente ia trabalhar com o espelho côncavo e o espelho convexo, não é isso? Então, começando aí pelo espelho côncavo com o seu primeiro caso. Olha aí o primeiro caso dos espelhos côncavos. O primeiro caso, galerinha, acontece, meus queridos de Betânia, acontece quando... Quando o quê, professor? O objeto está além do centro de curvatura. Ou seja, ele está antes, antes do centro de curvatura. Antes do centro de curvatura. O que é que eu disse pra vocês? Se ele estiver antes do centro de curvatura, nós vamos, olha só, observar que ele está antes do ponto C. Se ele estiver antes do ponto C, como é que eu tenho que produzir a imagem dele, professor? Nós vamos selecionar dois daqueles raios notáveis e no ponto de cruzamento deles, das suas reflexões, nós vamos produzir a imagem. Então, veja só, eu vou escolher o raio notável que incide paralelamente ao eixo principal. Ele está paralelo, né? A reta do eixo principal está paralela à minha setinha de luz amarela. Quando está paralelo ao eixo principal, o que que acontece, galerinha de D. Inocêncio? O que que acontece? Vai refletir passando pelo foco, não é isso? Olha só, deu certo. Ah, professor, que massa, ó. Deu certo. Palmeira, vou escolher agora o segundo raio notável. Olha aqui o que eu trouxe pra vocês. O raio notável que passa pelo foco. Se a incidência passa pelo foco, a reflexão vai por onde? Professor, é o oposto do primeiro caso, né? Então, a reflexão volta paralela. Volta paralela ao eixo principal. Professor, e agora? O que que acontece? Qual foi o ponto que as reflexões se cruzaram? Qual é o ponto que as reflexões se cruzaram? Olha só. Bem aqui. Bem aí, né, professor? Bem aí. Bem aí. Então, olha só. Vai formar uma imagem. Olha aí que legal. Professor, então, quer dizer que lá no espelho vai aparecer desse jeito a imagem? A imagem vai ser de cabeça pra baixo. A imagenzinha vai ser de cabeça pra baixo. Professor, é sério? Professor, é sério? A imagenzinha vai ser de cabeça pra baixo. Professor, e essa imagem? Ela vai ser produzida onde? Ela não vai ser produzida exatamente no espelho. Pra você ver essa imagem, você vai precisar de um anteparo. Por exemplo, uma folha de papel. Então, você bota uma folhazinha de papel bem aqui, ó. Aí, a imagenzinha é formada. Professor, ela não vai ser formada no espelho, não? Não. Por quê? Ela vai ser formada antes do espelho? Porque ela é real. A imagem que é formada fora do espelho, ela tem natureza real. A geometria dela é menor. A alturazinha dela é menor. E ela é invertida, ou seja, de cabeça pra baixo. Então, quando é formada fora do espelho, quando a formação da imagem acontece fora do espelho, a imagem é real. Então, ela é formada fora do espelho. Ela é menor, porque ela tem um tamanho, uma altura menor. Aqui, o objeto. E ela é invertida, tá? E aí, por ser real, como eu falei pra vocês, ela precisa de um anteparo para poder ser vista. Bom? Ela seria tipo uma espécie de holograma. Tá? Um holograma. Bom, aqui é o primeiro caso. Vamos tentar compreender o segundo caso. Vamos lá. Ah, esqueci de falar. Ela é invertida, porque ela está de cabeça pra baixo, né? Em relação ao objeto. Você observa que as folhagens da árvore objeto, que é essa aqui, estão pra cima. As folhagens da árvore e imagem estão para baixo. Né? Então, ela é invertida. Vamos pro segundo caso. Segundo caso, ainda em espelho côncavo. Segundo caso, o objeto está no centro de curvatura. De novo, você vai poder escolher os raios notáveis. Agora, o objeto está aqui. Sob o ponto de curvatura. Sobre o pontinho de curvatura. E aí, meus anjos, nós podemos selecionar aqui dois raios notáveis. Continuo começando pelo primeiro. Se você quiser fazer por outro raio, também dá certo do mesmo jeito. Tá? Então, incidência paralela ao eixo principal. Reflexão passando pelo foco. Esse é o primeiro raio. Segundo raio. Incidência passando pelo foco. Reflexão. Veja só. Volta paralela. Galerinha, onde é que a imagem vai ser formada? A imagem vai ser formada antes do espelho novamente. E novamente vai necessitar de um anteparo. porque eu vou precisar de uma folhinha de papel para produzir essa imagem porque ela é uma imagem que continua sendo real. Ela continua sendo real. Ela não é produzida no espelho. Ela continua sendo real. Ela agora é igual porque ela é do mesmo tamanho do mesmo tamanho que o meu objeto e ela é invertida. Ela é formada de cabeça para baixo. fechou? Então, novamente, ela é real porque é formada fora do espelho. Ela é igual porque tem a mesma altura do objeto. Porém, ela é invertida porque ela está sendo formada ao contrário do objeto. Tá bom? Então, esse é o segundo caso. Ok? Terceiro caso. Vamos lá. Terceiro caso. O terceiro caso, eu vou colocar o meu objeto agora entre o foco e o centro de curvatura. entre o foco e o centro de curvatura. O que eu vou fazer? Vou pegar e selecionar dois raios notáveis novamente. Olha aí. Escolho o primeiro raio notável e incide paralelo ao eixo principal. Reflete passando pelo foco, né, professor? Exatamente. Reflete passando pelo foco. Professor, escolha mais um. Vamos lá. Escolhi o raio que incide passando pelo foco. Ele vai refletir por onde, professor? Ele vai refletir olha só paralelamente ao eixo principal, jovens. Então, a imagem ela vai ser formada exatamente aqui. olha aí. Essa imagem aqui é bem maior que o objeto, é invertida também e ela continua sendo real. Do que que ela precisa, galerinha? Se ela for real? Professor, se ela é uma imagem real, ela vai precisar de novo de um anteparo. De um anteparo. Tá? E aí, galerinha? E aí? O que a gente vai fazer? jovens, eu, 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 vou perceber que essa imagem ela vai ser real, novamente é formada fora do espelho. Ela é uma imagem maior, ela é uma imagem maior do que o objeto e ela continua sendo de cabeça para baixo, formada de cabeça para baixo. Bom? Beleza? Galerinha, próximo caso é o penúltimo, tá? Esse é o penúltimo caso. Quarto caso, quando o objeto está sobre o foco. Olha aí. Agora, eu me aproximei ainda mais. Eu já estive antes do centro de curvatura, já estive sobre o centro de curvatura, já estive depois do centro de curvatura e antes do foco. Agora, eu estou olha aí, sobre o foco. Perfeito? O que que vai acontecer, professor? O que que vai acontecer nesse caso? Você vai escolher dois outros raios notáveis e vai produzir a imagem a partir do cruzamento das suas reflexões. Então, escolhi o raio notável que incide paralelamente ao eixo principal. O que que acontece com a reflexão dele? Passa pelo foco. Sim ou não? Ok, né? Professor, e agora o que que acontece? Eu escolho outro raio. Olha só, a projeçãozinha dele lá dentro, né? Escolhi um raio que incide no vértice. Se incidiu no vértice, São Pedro? Se incidiu no vértice? Olha aí. galerinha de São Pedro, se incidiu no vértice, reflete formando ângulos semelhantes. Olha só. Refletiu formando ângulos semelhantes. O ângulo de cima ele é igual ao ângulo de baixo. Tá? São ângulos simétricos. Professor, não está tendo cruzamento nesse caso, não, né? Não, não está. Então, a imagem é do tipo impróprio. O que que é a imagem imprópria? não forma imagem. Porque para formar a imagem eu tenho que ter o que, jovens? Tenho que ter o cruzamento o cruzamento de raios refletidos ou de suas projeções. Bom, e o último caso é quando eu estou entre o foco e o vértice. O último caso do espelho côncavo é quando eu estou entre o foco e o vértice. Já estou bem pertinho do espelho. Última posição que pode ter. E novamente, o que que eu faço? eu seleciono dois raios notáveis. O primeiro incidir paralelamente vou refletir passando pelo foco. O segundo você escolhe. Eu escolhi esse aqui. Olha só. Incidiu no vértice vai refletir formando ângulos simétricos simétricos. Então, novamente, esse ângulo aqui de cima ele é simétrico ao ângulo de baixo. Professor, e aí? E essa imagem zona aí? Essa imagem zona aqui ela é bem maior que o objeto, ela é direita e ela é virtual. Agora, a imagem é formada dentro do espelho. Tá? A imagem é formada dentro do espelho. Professor, não precisa de anteparo agora, né? Não, não precisa de anteparo. A imagem é formada dentro do próprio espelho. Esse espelho aqui é, por exemplo, o espelho de maquiagem. Ou, por exemplo, os espelhos de óticas, né? Você já deve ter percebido, quem já comprou óculos, que tem uns espelhos em cima da bancada das óticas. E aquele espelho, ele tende a aumentar a sua imagem. Pra quê, professor? Pra que você tenha ampla visão, olha só, pra que você tenha uma ampla visão do seu rosto. Principalmente pra quem gosta de se maquiar. Ok? Então, nesse caso, você vai ter um espelho de maquiagem sendo côncavo e normalmente você está entre o foco e o vértice desse espelho. Certo? Último caso do espelho côncavo é esse. E do convexo? Eita, professor, ainda tem um monte do convexo? Não. O convexo só tem um caso. Olha que legal. o convexo? Qualquer lugar que você coloque o objeto à frente do espelho, qualquer lugar, ele sempre vai produzir a mesma forma de imagem. Olha só, vou selecionar o raio que incide passando pelo centro, ele vai refletir passando pelo centro. Porém, como o centro de curvatura do espelho convexo é do lado de dentro do espelho, eu vou ter, então, que projetar um raio refletido. então, aqui seria a projeção do raio refletido. Beleza? Mas, ainda falta mais um, né? Não é aí que a imagem forma, não. Eu tenho que escolher mais outro raio, no mínimo. Vou escolher o que incide paralelamente ao espelho, perdão, ao eixo principal. Olha só, incidiu paralelo ao eixo principal, refletiu passando pelo foco. O foco também é do lado de dentro. Então, eu tenho que projetar um raio refletido que passa pelo foco. Nesse pontozinho aqui, um ponto entre o vértice e o foco é o ponto em que há a formação da imagem. então, no espelho convexo, veja só, a imagem, ela sempre vai estar entre o vértice e o foco. Ela sempre estará entre o vértice e o foco. E ela vai ter uma característica, olha só, qual é a característica dela? Ela é virtual, formada dentro do espelho. Ela é menor e ela é direita, ela não é de cabeça para baixo. Esse espelho aqui é o espelho do tipo retrovisor. o espelho do tipo retrovisor, você vai diminuir a imagem buscando através dessa diminuição, você ampliar o campo de visão. Você vai ampliar o campo de visão. Por isso que os espelhos retrovisores, você consegue ver vários carros num pequeno espaço, porque ele diminui a imagem para que você possa ver mais através desse espelho. Então ele vai diminuir a imagem mais ampliar campo de visão. Tá? Já o caso lá do espelho de maquiagem, o que ele faz? Deixa eu passar. Deixa eu voltar aqui. Ele vai aumentar a imagem espelho de maquiagem mais diminuir o campo visual. tá bom? Esse é o espelho de maquiagem, ele vai aumentar a imagem, ampliar a imagem. O espelho retrovisor vai diminuir a imagem. Certo? Para ampliar o campo visual. Ok? Vamos então, galerinha, para os nossos exercícios. A gente ainda tem 16 minutos de aula aproximadamente e a gente vai trabalhar aqui agora com alguns exercícios. A primeira atividade que eu vou deixar para vocês ela diz assim. Certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura igual a 0,5 metros. Então, olha só. Primeira informação é que o raio de curvatura vale 0,5 metros. Perfeito? A distância focal desse espelho em centímetros é igual a distância focal em centímetros. Beleza? Galerinha, vou colocar aqui a forma para você. Aí você vai determinar qual o valor da distância focal em centímetros. Perfeito? Vou te dar dois minutos e aí eu quero saber aí no chat qual é a distância focal. Dois minutos. intercinam dois minutos. for o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto